O cometa Macnot se tornou visível e, por duas semanas, foi o cometa mais brilhante dos últimos 60 anos. Apesar de peritos em Nostradamus sugerirem que o próprio Saturno 100 era o terceiro anticristo, muitos discordam, porque, ao contrário de Napoleão e de Hitler, os primeiros anticristos não tinham um poder equivalente. Para se qualificar a terceiro anticristo, você deve ter um grande exército, uma grande força aérea, uma grande marinha. Deve ter muita força de trabalho e deve ter muitos recursos econômicos. Saddam tinha um pouco de cada, mas não muito. Portanto, não se qualificava a ser o lobo mau do futuro. Ele viu Saddam Hussein não como uma espécie de anticristo, mas como um precursor. Vários deles prepararão a cena. Outros sugerem que uma quadra comprova e valida a teoria dos precursores do terceiro anticristo, porque parece implicar Osama Bin Laden, cérebro dos ataques de 11 de setembro. No ano de 1999 e sete meses, um grande rei de terror... A profecia do rei do terror descendo dos céus em 1999 pode ser um código reverso. 1-9-9-9 se torna 9-11-1, setembro é o mês, e o terror que desce são os aviões sequestrados. Outros seguidores das profecias do fim dos tempos acham que Bin Laden é o terceiro anticristo. Mas será mesmo... Alá é grande! Primeiro pensei que Osama Bin Laden podia se qualificar a terceiro anticristo, mas era cedo para dizer. Mas quando o tempo passou, acho que nos precipitamos ao achar que Saddam ou Bin Laden fossem o anticristo de Nostradamus. A análise de uma outra quadra mostra que volta a haver ênfase no terceiro anticristo descrito por Nostradamus. Muito esperado. Jamais voltará à Europa. Aparecerá na Ásia. Então anticristos podem aparecer em qualquer país, e não sabemos se será no Oriente Próximo. Pode ser na China? Não sabemos. Ayatollah Komeini, o Amar Kadav, Kim Jong-il. Com tantos possíveis precursores no Oriente Médio e no Extremo Oriente, muitos acham que não é coincidência que a procura pelo anticristo se concentre agora em regiões instáveis. No Oriente Médio, alguns veem a volta do povo judeu a Israel como um cumprimento de uma profecia bíblica, e mais uma evidência de que o fim dos tempos e o anticristo estão aqui, hoje. Primeiro, em 1917, a Inglaterra assumiu o controle da Palestina. Depois, na declaração de Balfour, convidou os judeus do mundo todo a voltarem para Israel. Segundo estudiosos da Bíblia, isso marcou o início do fim dos tempos, como o conhecemos hoje. É interessante como nós, humanos, adoramos ter um inimigo. Através dos tempos, sempre quisemos nos concentrar contra um grupo de pessoas ou uma sociedade inteira para ser nosso inimigo. E o que nós tratamos de isso? Se precursores do terceiro anticristo já vieram e já se foram, o que acontece agora? O mistério sistemático de suas quadras permitiu múltiplas interpretações ao longo dos séculos sobre os detalhes do aparecimento do terceiro anticristo. Quem seus seguidores acham que seja esse terceiro e último salvador? Hoje, há quem veja sinais de destruição global por toda parte. Para eles, isso confirma que o terceiro anticristo está entre nós. Se aceitarmos essas teorias, quem é ele, afinal? E quanto ele já avançou em seu cronograma de destruição?